Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, falar pra vocês, mano Eu nem tô mais gravando com esse celular aqui, tô gravando com outro Espero que a qualidade de imagem de áudio fique legal pra vocês, porque esse aqui é um iPhone 11, ele já tá todo quebrado Inclusive agora, ele caiu da minha mão, eu fui clicar aqui pra colocar em HD Ele caiu da minha mão, ele foi parar lá naquele canto, em cima das mangueiras Ele quicou no chão e caiu em cima das mangueiras Trincou a parte de trás, já tava trincada, mas fazer o que? Já tá toda fodida mesmo O importante é que a tela não quebrou, espero que o áudio, alguma coisa assim, não zoou, certo rapaziada? Então é o seguinte, mano, eu quero falar pra vocês que o que? Todo detalhe faz realmente a diferença pra um carro ficar bonito E com esse Honda Civic que não foi diferente, cada detalhe que a gente foi levantando no carro Foi dando um ar de expressão pro carro ficar mais bonito, certo? É o seguinte, o primeiro link aqui na descrição, mano, é a nossa ação pra você ganhar um iPhone 15 Pro Max Ou 5 mil na sua conta, clica, passa sua fézinha, é apenas 3 centavos pra você concorrer a esse prêmio E é o seguinte, rapaziada, eu vou gravar assim, tô longe do carro, hein? Porque se eu diminuir o zoom, diminui a qualidade e também... A câmera, mano, deu um trinquinho, não na câmera, no acrílico Então se eu diminuir muito, ficou uma manchinha na frente Assim ainda dá, ó Só que como eu tô contra o sol, né? É o seguinte, rapaziada, ó Acabei de comprar essas peças aqui pro Honda Civic, certo? Tô deixando ele na lenta porque ficou umas duas semanas sem dar partida E descarregou a bateria, tá bom? Então já carreguei a bateria, tá funcionando aí, certo? E olha pra vocês verem como que esse carro ficou bonito Vamos dar uma volta aqui Tá suja, hein? Coloquei as paletas, ó As paletas tava só o bagaço Duas paletinhas novas O capô tá aberto, rapaziada, que eu falei pra vocês Eu acabei de pôr a bateria nele E o carro tá sujo, hein? Olha como esse carro ficou bonito Colimentinho no farol Quatro pneus novos A roda nova Inclusive eu preciso comprar a porca ali que os caras roubaram Olha aí como as rodas estão Dizem que não passei nenhum pretinho, hein? Que bom? Aí, ó As lanternas Como deu uma realçada no carro Só que olha só esse porta-malas Como que tá Esse daqui, galera Tem, mas tá quebrado Então, né? Já comprou o jogo Até porque o cara não queria vender também Só um Tá? Mas olha aí como que esse carro realmente ficou bonito Eu vou ver se depois No final do vídeo Eu pego e mostro pra vocês Tá trincado aqui, ó Esse daqui não tá legal não Mas eu vou deixar aí, né? Ah, esse carro precisava de um step melhor Vou montar aqui agora Vocês vão ver como que vai ficar bonito aqui Porta-malas desse carro Inclusive eu encomendei na autopeça Falta o espelho do retrovisor Mano, eu espero que seja só encaixar aqui Certo? E a buchinha daqui, galera Ó, 50 reais Foi o dos dois O espelho do retrovisor E a buchinha ali Aí, vocês que estavam perguntando Do meu pai que estavam meio sumidos Ó, correria Correria, né? É nóis, sempre Então é isso Essa correria aqui Futuramente, né? Vai ter que falar o porquê dessa correria, né? Com certeza Agora a gente não pode falar não É Mas é isso aí, ó Precisou de qualquer serviço de guincho F250 tá aqui, certo? Meus parceiros Só esperando vocês chamar O carregador de bateria tá até ali Isso daqui, ó Par de farol do I30 Que tá ali dentro Que é do I-Gão Rapaziada, eu tô vendendo o Up Quem quiser, mano Só não troquei o kit airbag dele ainda Certo? Mas tá no preço Vamos montar lá Vamos ver como que vai ficar O porta-mala do bichão É, rapaziada A traseira desse carro mudou, viu? Então é isso Olha pra vocês verem como que ficou Agora tudo tampado Eu dei um grau Eu dei uma limpada nele Aspirei Joguei um produtinho Extraí Tá tudo ali, ó Aspirador de pó Cubico da extratora Negócio de jogar o produto Né? Agora tá praticamente forrado Eu preciso agora dar um jeito, rapaziada Esse aqui ficou sem as buchas De plástico Ressecado é foda Às vezes ele vem e não volta Eu vou ter que dar uma soprada Com o soprador E ver se ele vem Modelando de novo Tá vendo? Aqui assim, ó Mas enfim Tá forradinho Tem que pôr as buchinhas Mas só de ver isso daqui assim, ó Já ficou bala Você tá doido Cortar a mala do bichão Tava feio, mano Os bancos eu dei uma tensão Lavei Higienizei E, ó Esse bicão tá ficando pelo, hein Vou mostrar o E30 pra vocês Ainda vai sair vídeo dele aqui no canal Quando eu falo que qualquer serviço de lincho, rapaziada É isso daí, ó A gente tá com o E30 Que é do parceiro Eu tô com dois carros Desse mesma pessoa Né? Eu tô com o C3 Que já tá na funilaria Ainda não saiu o vídeo no canal Ou não O C3 já saiu o vídeo Desculpa Só não saiu o vídeo do E30 Tá? Depois vai sair o vídeo da retirada do E30 pra vocês Mobzão vou vender Kombi tá à venda Golzão já já tá à venda também E é isso Aí, ó Esse bicão tá no prumo, hein Você tá doido Rapaziada, quando o dono Não é um dono É assim que fica A gente tem que olhar pra todos os pontos Certo? Não vou falar que eu sou o melhor proprietário de carro Só que tem necessidades básicas Que a gente tem que trocar Tem pessoas que não ligam Tá? Dá uma atenção nisso daqui E rapaziada É só Um filtro de ar do ar-condicionado Nossa, Léo Mas isso O que que tem a ver? Olha a quantidade de sujeira Olha a cor que tá isso daqui Isso daqui Original não é pra ser Certo? Não consigo tirar ele daqui Quando eu não consegui Original Eu não sei se é Quem aí? Aqui, ó Tem as letras aqui Tá apagado Não dá pra ver não Não, não é não É TecFill Certo? Não sei se TecFill é o que sai original Tem uns que tem uma espuminha Né? Mas olha Dá uma atenção, rapaziada Olha isso Olha o novo E com higienizador de ar Então isso daqui É uma pessoa que Realmente se preocupa Não só com o carro Como a saúde Porque esse daqui Isso filtra Tudo bem Ele tem que tá sujo um dia Ele filtra A sujeira Pra não vir impurezas Dentro do carro Pra gente respirar Né? E isso daqui Tá mandando impureza pura Porque esse daqui Já filtrou Tudo que ele tinha que filtrar Olha só a parte de baixo Que eu acho que tá Você tá doido Agora sim Vai vir um novinho Certo? Vou até lavar Já esse suporte Deixar ele limpinho Ó Só sujeira A quantidade de folha Cê tá doido Por isso que eu tô falando Nesse círculo Que tá ficando zero Aqui, rapaziada Só pra dar uma explicação Pra vocês Já limpei Já coloquei o filtro novo Isso daqui, ó Eu jogo aqui, ó Você joga aqui Na parte de cima Joga na parte de baixo também Coloco aqui Pra poder o ar ligar E circular o ar Daqui de dentro Primeiro E antes Eu já coloco Pra puxar o ar de fora Pra se tiver alguma sujeira ali Na captação Já não sujar o filtro novo Entendeu? Então antes de tudo Já vê Se tem alguma sujeira Já deixa Esse daqui desligado Porque esse daqui É pra circular o ar Dentro da carroceria do carro E aí depois Eu jogo o higienizador Aqui no filtro Por cima Por fora Coloco aqui nos Nos dutos também Tanto que na hora Que você liga o ar O cheiro do produto Já fica dentro do carro Toda vez que liga o ar Porque O filtro aqui Tá perfumado Ele tá higienizado Fechou? Então é isso Eu não vou conseguir mostrar Pra vocês Porque não tem ninguém Aqui pra gravar Mas é isso Dou uma Joga aqui Certo? Joga na parte de baixo também Só pra vocês terem uma noção De como que eu faço Mas eu não jogo tudo Aí eu venho e jogo Um pouco aqui dentro Dos dutos Porque isso aqui É um higienizador, né? Eu faço assim, rapaziada Nem sempre eu gasto Tudo ele no filtro Fechou? Jogo assim aqui Pra cair aqui dentro Da caixa aqui Pra higienizar, né? Ali tá o motor De cima Vem a captação Aqui, ó Já dou aquela higienizada Já, ó Aí, rapaziada Só pra vocês terem noção Ligado aqui Pra circular Ó E agora que eu vi Que tem uma poeirinha Eu vou pegar o pano E vou passar lá também Só que na hora Ele já capta E ele joga pros dutos O higienizador, entendeu? Então os dutos Ficam higienizados O sistema todo Ficam higienizado E o filtro também Fechou? Então o filtro tem produto O ventilador puxa E joga também Pra higienizar no tudo Certo? Também é bom acionar E deixar ele trabalhando assim Aí ele Fica circulando lá dentro O ar lá Higienizando Então faço isso Jogo dentro dos dutos Jogo no filtro Certo? Deixo ele acionado Automático Pra ele próprio Sozinho puxar também Eu jogo também Um pouco lá dentro Porque ele é um higienizador Então onde ele Ele vai pegando Ele vai eliminando As bactérias Essas coisas aí Já não sou o melhor Cara pra falar Tudo, né? Mas Um higienizador Gente Que é inteligente Já imagino que seja Pra vocês verem A poeira que tá Batia Tá passando um pano Um úmido Tirando as coisas Olha o tanto de poeira Que tá Limpador, né? Limpou Vou jogar uma aguinha nele Pra não ficar Deixar ele sujo Porque ele tá só parado Né, rapaz Tanto que a bateria Até descarregou Mas aí Tá ficando no mel Ou não tá? Civics que eu já gravei Aqui no canal, mano Eu olhando esse daqui Eu acho que é um dos mais bonitos Pela cor Os lá da reformadinha Talento Certo? É um dos Civics Mais bonitos que eu já De todos que teve passagem Aqui no canal Eu quero que vocês comentem Também O que vocês acharam Da transformação desse carro Certo? Parar nos comentários E É um carro 2009 Rapaz Eu vou falar pra vocês Onde passa Tipo assim O carro chama atenção Porque é um carro bonito E rapaziada Vamos atualizar aqui os trampos Antes de finalizar Vou mostrar pra vocês ali Que a gente tá tentando Arrematar mais uns carros Vou dar mais Uma atenção nos bancos Desde que eu higienizei Só vou dar mais uma atenção Passar um pano úmido Porque já tá limpo Não precisa passar produto Nem nada Como vocês podem ver Tá clarinho o banco Só pra tirar alguma poeira Que ficou superficial Que foi pra mecânica Que foi pra funilaria Passar aquele pano úmido E vir com hidratante de couro E também lavar a mecânica Desse carro aqui Mas antes Da gente finalizar esse vídeo Vamos lá Que eu vou mostrar duas opções Que a gente tá tentando dar lance E a primeira opção Rapaziada É essa daqui Honda Civic E-XS 2008 Aquele que tem Borboleta Comando de som no volante Piloto automático Gente né mãe É o seguinte Esse Civic aqui também É muito novo Você tá doido Esse aqui é 2012 2012 A colisão traseira Que é essa daí Como vocês podem ver Só que com tudo isso Às vezes o vídeo Vai ficar muito grande Então vou parar o vídeo Por aqui Só pra vocês terem noção Rapaziada A correria que tá saindo Ó A gente tá agilizando Algumas coisas do I30 Tamo com o C3 Que tá lá na funilaria Tô desenrolando aqui O Civic Tô dando lance ali Então mano A correria tá muito grande Certo Só pra vocês Ah Léo Por que não tá saindo o vídeo Porque às vezes Rapaziada É uma correria Que eu não consigo Dar atenção Pra isso Então Fortalece o canal Vocês que gostam Desse conteúdo de leilão Pô Aposto tudo pra vocês Mostrando Pra comprar Comprando Buscando no leilão Na funilaria Mano Querendo ou não Um canal completo Que às vezes Conseguem sanar Todas as dúvidas de vocês Precisou de qualquer Serviço de guincho Mano Tá aqui disponível Fechou É só entrar em contato Se você é muito distante Quer que a gente faz Esse serviço Quer vir buscar o carro Pra ir embora rodando Quer levar de cegonha Quer que a gente leva Até você A gente vê o melhor Serviço possível Fechou Clica no link aqui Da descrição Pra participar da nossa ação Que é o iPhone 15 Pro Max Ou 5 mil na sua conta 5 mil hoje te ajudaria Então vai lá Que é apenas 3 centavos Cada cota que você compra Pra participar Tem um valor mínimo De compra Só que esse valor mínimo Já te garante Bastante participação Fechou Tem gente rapaziada Que já comprou Mais de 500 reais Então vamos lá Participa Quanto mais cotas Mais sua chance aumenta Fechou Eu estou muito ansioso Pra poder mandar esse prêmio Pra vocês E é isso Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Caso seja novo por aqui Estamos juntos Muito obrigado E até o próximo vídeo